Olá, aluno! Nosso tema é regra de inferência. O objetivo é mostrar como se prova a validade de um argumento através das regras de inferência. A utilização de tabelas verdade permite validar qualquer argumento, mas o seu emprego torna-se cada vez mais trabalhoso na medida que aumenta o número de proposições simples e componentes dos argumentos. Um método mais eficiente para demonstrar, verificar ou testar a validade de um argumento consiste em deduzir a conclusão Q a partir das premissas P1, P2 até PN, mediante o uso de certas regras de inferência. Aluno, logo abaixo aparece uma tabela com algumas regras de inferências, que serão importantes para a resolução dos exemplos desse vídeo. A minha sugestão é que você copie em seu caderno essas regras e use-a para acompanhar a resolução dos exemplos desse vídeo. Vamos a alguns exemplos. Use a lógica proposicional para provar o argumento. A colheita é boa, mas não há água suficiente. Se houver muita chuva, ou se não houver muito sol, então haverá água suficiente. Portanto, a colheita é boa e há muito sol. Vamos para a resolução do problema. Primeiro, transformar o argumento em linguagem simbólica. Faça assim. C igual a colheita é boa, há água suficiente, V igual a muita chuva, S igual a muito sol. Segundo, o argumento se transforma da seguinte forma em linguagem simbólica. Se e não há, I, V ou não S, então há, então C e S. Terceiro, listar as premissas. Coloque uma embaixo da outra. Assim, 1, C e não há, 2, V ou não S, então há. Aluno, para uma melhor organização, coloque sempre P1, premissa 1, P2, premissa 2 e assim por diante. E não esqueça a numeração das linhas. Quarto, agora é trabalhar as regras de inferência para chegar à conclusão C e S. Então, este argumento fica assim. Na linha 1, C e não há, que é a premissa 1. Na linha 2, V ou não S, então há, que é a premissa 2. Na linha 3, não há, que é a simplificação da linha 1. Na linha 4, é C, que é a simplificação da linha 1 também. Na linha 5, não é verdade V ou não S, que é modus pones da linha 2, e 3. Na linha 6, é S, que é a simplificação da linha 5. E na linha 7, é C e S, que é a conjunção da linha 4 com a linha 6. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em C e S, que é a conclusão do argumento acima, que significa a colheta é boa e há muito sol. Vamos a um outro exemplo? Verificar que é válido o argumento. P ou Q, então R, e R ou Q, então T, então S, se somente se T, e P e S, então S, se somente se T. Vamos para a resolução do problema. Na linha 1, P ou Q, então R, que é a premissa 1. Na linha 2, R ou Q, então P, então S, se somente se T, que é a premissa 2. Na linha 3, P e S, que é a premissa 3. Aluno, não esqueça a numeração das linhas. Segundo, agora é trabalhar as regras de inferência para chegar à conclusão S, se somente se T. Então, este argumento fica assim. Na linha 1, P ou Q, então R. Premissa 1. Na linha 2, R ou Q, então P, então S, se somente se T, que é a premissa 2. Na linha 3, P e S, que é a premissa 3. Na linha 4, P, que é a simplificação da linha 3. Na linha 5, P ou Q, que é a adição da linha 4. Na linha 6, R, que é o modus pôneis da linha 1 e 5. Na linha 7, R e Q, que é a adição da linha 6. Na linha 8, P, então S, se somente se T, que é o modus pôneis das linhas 2 e 7. Na linha 9, S, se somente se T, que é o modus pôneis da linha 4 e 8. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em S, se somente se T. Vamos ao terceiro problema. Verificar a validade do argumento. Vamos para a resolução do problema. Primeiro, listar as premissas. Coloque uma embaixo da outra. Assim, na linha 1, X igual a Y, então X igual a Z, que é a premissa 1. Na linha 2, X igual a Z, então X igual a 1, que é a premissa 2. Na linha 3, X igual a 0, então X é diferente de 1, que é a premissa 3. Na linha 4, X igual a Y, que é a premissa 4. Aluno, não esqueça a numeração das linhas. Segundo, agora trabalhar as regras de inferência para chegar à conclusão de que X é diferente de 0. Então, este argumento fica assim. Na linha 1, X igual a Y, então X igual a Z, que é a premissa 1. Na linha 2, X igual a Z, então X igual a 1, que é a premissa 2. Na linha 3, X igual a 0, então X é diferente de 1, que é a premissa 3. Na linha 4, X igual a Y, que é a premissa 4. Na linha 5, X igual a Y, então X igual a 1, que é o silogismo hipotético das linhas 1 e 2. Na linha 6, X é igual a 1, que é o modus pôneis das linhas 4 e 5. Na linha 7, X é diferente de 0, que é o modus tollis da linha 3 e 6. Aluno, repare que terminamos a nossa prova, pois chegamos em X diferente de 0. Aluno, espero tê-lo ajudado como validar um argumento através das regras de inferência. Não existe somente uma forma de prova. A minha sugestão é tentar resolver os exemplos apresentados usando outras estratégias. É um ótimo exercício. Se a dúvida continuar, fale com seu tutor à distância, pois ele está pronto para ajudá-lo. Ok? Bom estudo e sucesso!